Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, eu faço este vídeo hoje porque é uma coisa que eu vi na televisão e fiquei chocado. Simplesmente não quis me calar, ver diante dessa coisa que está acontecendo. Quando Moçambique, no ano 2019, sofreu com o ciclone Itai, na cidade da Beira, que devastou e matou muitas pessoas, não milhares, mas muitas pessoas da cidade vizinha, que é a cidade da Beira, vários países se pronunciaram, puderam ajudar, puderam fazer muita coisa. O Brasil foi um dos países que forneceu sua ajuda, mandou aviões com mantimento, mandou soldados para cá para poder ajudar e resgatar as pessoas, fez muita coisa pelo meu país. Então, hoje eu faço este vídeo aqui, tendo em conta que recentemente as chuvas no Brasil e no estado de Minas Gerais estão sendo bem fortes, que hoje, dia 25 de janeiro, já estão, as chuvas já fizeram mais de 30 mortos e mais de 17 feridos, segundo o jornal que eu estava a assistir hoje. Então, isso é uma coisa que me deixou chocado, me deixou chocado. Vendo terra desabando, familiares ficando desabrigadas, acredito que o governo de lá tem mais condições que o governo moçambicano, que o meu governo, que pode criar providências mais urgentemente do que o meu governo faria para essas pessoas. Então, no vídeo de hoje, eu vou, estou tentando dizer o seguinte, quero deixar minhas sinceras condolências para os familiares que perderão os seus indiquiridos e desejar minhas forças para o pessoal que está desabrigado, desejar minhas forças para o pessoal que está no hospital, por causa dos ferimentos causados pela chuva. Então, estou aqui para desejar uma força que Deus abençoe vocês, que Deus vai cuidar de vocês. É uma fase, tendo em conta que as chuvas sempre aparecem no final de ano, no início do ano ou nos finais de ano e sempre causam um bom estrago. Só que a gente nunca está preparado para esse tipo de coisa, não é perder alguém, nunca está preparado. Então, isso é uma coisa que fica meio óbvio. Eu vou te contar no caso da minha história. Eu perdi meu pai, eu tinha 8 anos na época. Eu não estava preparado para aquilo, mas simplesmente eu tive que aceitar e superar. Até hoje sinto falta dele. Eu não vou dizer que você que está a ver este vídeo perdeu o seu familiar e não vai sentir falta. Mano, vai sentir muita falta. Vai chegar numa época que você vai se perguntar por que Deus, por que você fez isso. Mas simplesmente é uma história. A história já está, segundo a Bíblia e tudo mais, é algo que já está escrito. A gente só está a vivenciar algo que já está prescrito. Temos uma finalidade. Temos algo. Temos um propósito aqui em vida. Acho que se a pessoa... Acho que vou falar merda, mas não sei. Se eu tiver errado, pode deixar nos comentários. Se a pessoa simplesmente morreu nessa... Nessa avalanche, consequentemente, acho que porque Deus tinha um propósito dele e o propósito da pessoa, acho que já tinha chegado ao final. Não sei. É só uma opinião minha. Então, com tudo isso, só quero... Eu tenho certeza que eu tenho muitas pessoas que são de Minas Gerais, que vê os meus vídeos. Por exemplo, eu tenho o César, que é o meu super amigo, mano. Tenho várias pessoas que assistem meus vídeos, que são de Minas Gerais. Só tenho que dizer o quê? Muitas forças. Vocês conseguem. Tentem ajudar um ao outro, né? Se tiverem alguém passando necessidade, está com a casa malha, pede para sair. Porque você dizer, porra, essa araxa vai aguentar, mano. Não se confia numa coisa. Não vai aguentar. Você diz, porra, vou ser nessa casa aqui. Por algum momento, depois de desabar, você perder o seu vizinho, perder o seu amigo. Então, se ele tiver uma casa malha, tenta acolher ele, tá ligado? Tenta chamar ele vir para casa, se tiver uma casa melhor. Isso aqui é humanidade de verdade. Ser humano não é tipo ter vista, ter pena, ser um racional e tudo mais. Você fazer as suas boas ações com o outro, isso aqui chama-se humanidade de verdade. Então, faz isso. Ajuda. Então, eu digo para vocês que Moçambique está convosco. Se o governo moçambicano quiser ajudar, se puder ajudar, seria demais também, do jeito que o Brasil ajudou. E nós podemos retribuir também do mesmo jeito. Porque somos um povo irmão, tendo em conta que os africanos, o nosso povo aqui com o Brasil teve uma grande conexão, tendo em conta que, na época da escravidão, vários africanos foram levados ao Brasil, alguns não regressaram ao seu país de origem e, por isso, ainda continuam lá, tendo em conta que o Brasil também, mano, tem um amor enorme pela África e também a gente tem um amor enorme pelo Brasil. Então, eu desejo meus sinceros pés, meus familiares de Minas Gerais que perderam seus antigos queridos, desejo tudo de bom, que vocês consigam ser dessas, que não tenham mais baixas, que consigam fazer, que consigam dar uma volta por cima. Porque acredito que as chuvas ainda vão se prolongar por muito tempo e a temperatura ainda vai piorar. Então, faça isso, faça isso com o dia que eu estou a dizer, mano, ajuda o seu vizinho. Se ele tiver uma casa precária, tenta ajudar. Não vai ser por muito tempo que ele vai ficar consigo, ou se tiver condições para ir ficar num lugar melhor. Ajuda, porque, mano, é off. É muito off ver um familiar chorando porque perdeu um antigo querido. É a coisa mais, 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 mais off que existe. Eu, eu, não sei, eu, já que odeio tanta violência, não gosto de ver pessoas chorando. Odeio. Razão pela qual eu não estou chorando. Eu gosto de chorar no meu canto, não gosto de que as pessoas me vejam chorando. Então, isso é uma coisa muito off. Eu tenho uma matéria aqui do Telejural da SBT, que eu vou ver convosco, junto, juntamente convosco, para tentar, eles te explicam melhor o que está a acontecer e quantas famílias estão. Basicamente, são 30 famílias que estão, que perderam o seu antigo querido, são banheiros, são 30 pessoas que perderam a vida e 17 que estão feridos. Então, bora lá ver essa matéria aqui. Espero que, espero que você não se ofenda com este vídeo aqui. Espero que veja de um bom modo, porque eu estou a tentar expressar os meus sentimentos para vocês. Então, não existe um meio melhor, porque, tendo em conta que eu tenho muito público brasileiro e eu tenho que dizer que uma porção desse público aqui é de Minas Gerais. Então, estou aqui para ingressar minhas sinceras condolências para este público. Espero que Deus ilumine vocês e que faça vocês serem dessa, são insalvos, ok? Big beijo. Bora ver a matéria da SBT. Então, pessoal, bora lá ver essa matéria aqui. Vamos ver como as coisas estão, como a situação, como está, juntamente com vocês. Eu vi uma parte na televisão e achei este vídeo aqui na internet e estou aqui para ver juntamente convosco. Então, só vamos, vamos lá ver aqui. O que está se passando realmente, apenas uma vez. Outra sincronia. 30 pessoas morreram e 17 estão desaparecidas por causa da chuva em Minas Gerais. A região metropolitana de Belo Horizonte foi a mais atingida. Em todo o estado, mais de 3.500 moradores estão desabrigados ou desalojados. Muito chato, mano. A vida na net em Belo Horizonte amanheceu em luto. Sete pessoas foram soterradas. A minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho lá. Só a Duda, minha sobrinha. Conseguiu sair e estar no hospital. O avô ouviu um barulho e conseguiu socorrer a menina. Eu estava descendo uma lama na escada, eu peguei ela, trouxe cá fora. Que uau, meu irmão. Mãos, parabéns pela atitude. O barraco caiu na quinta-feira de madrugada, era 1h30 da manhã. A gente ligou para a Defesa Civil, foi a noite inteira, ninguém veio. Vieram ontem, por volta de 2h30 da tarde, quando chegaram aqui, foi a polícia que veio prestar o socorro para a gente, o policial militar. Moradores não registraram chamados na Defesa Civil. Nós tivemos uma solicitação da administração regional do Barreiro, que registrou aqui às 16 horas e 30 minutos de ontem, com a solicitação de vistoria. Assim como nós recebemos, nesse período, mais de 500 solicitações de vistoria em Belo Horizonte. A chuva dos últimos dias encharcou a encosta, que desabou na noite dessa sexta. Em três dias, choveu mais de 600 milímetros, o maior volume da história, segundo a Defesa Civil. As casas que desabaram ficavam nesse lote que é ao lado. Segundo os moradores, era por volta das 9 horas da noite, quando essa encosta desceu, por causa da água, da chuva, que era muito forte na hora, e que empurrou aí todo esse barranco. A lama foi derrubada em cima das casas, e pelo menos cinco barracões ficaram desse jeito aí, olha, debaixo de muito barro. Os moradores gravaram um momento de desespero durante a noite. Mano, Estevão, meus parabéns aí, mano. Atitude muito boa, mano. É raro ver isso, alguém sempre vai pensar duas vezes, será que eu salvo a pessoa? Ou, num processo, vou perder a minha vida? Mano, não pensa nisso, simplesmente só vai. O que acontecer aconteceu? Não conseguiu salvar a família. A hora que ficou, eu fiquei sabendo que era minha antiga, eu não supriei muito dele. Mano, sinto muito aí, ok? Estão lá de baixo ainda. Estou contigo aqui. A Demar perdeu a esposa e os três filhos dela. Vamos sair daqui, que eu estou, aquele negócio vai cair. Aí ela levantou, olha que ela levantou, veio aquela falante em cima dela. Só que ela não deu tempo dela escapar, e eu escapei. A lama escorregadia impediu o uso da máquina, o risco muito grande, a área energizada. Nós não conseguimos fazer a busca no local, foi feito isolamento e mantido uma guarnição de bombeiro aqui. O prefeito visitou a região e disse que o local não era de risco. O que aconteceu aqui? Foi um desastre natural. Estão falando da maior chuva da história do Belo Horizonte. 50 famílias tiveram que deixar as casas. Na região noroeste da capital mineira, uma mulher e quatro crianças foram soterradas. Com o par, enxada, trabalho metódico, bem devagar, para a gente poder fazer as localizações em pontos mais estratégicos, terreno, tendo em vista que foi um talude de bastante magnitude. Este vídeo gravado por moradores mostra o resgate de uma criança que estava soterrada em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O menino foi retirado dos escombros com vida. Quatro casas desabaram. Três pessoas da mesma família morreram. O casal e a filha de quatro anos. O vizinho também morreu. Na hora que eu vi, eu já entrei em pânico, pedindo socorro aos vizinhos. Aí veio os vizinhos e conseguiu tirar meu irmão. Mas meus vizinhos, infelizmente, foram quatro mortos. Aqui, três imóveis que ficavam localizados bem abaixo de 10 pontos, acabaram pela mão de 4 vizinhos. Alguém que vocês conviviam com eles todos os dias, mano. Todos os dias você está com o seu vizinho. Você convive com eles. Sabe os defeitos, as qualidades. Perder a pessoa dessas. É triste, mano. De retirar bem debaixo, duas pessoas. Um homem de cerca de 40 anos que tem problemas mentais e uma jovem de 17. Em contagem, também na Grande Belo Horizonte, um homem e uma criança morreram assoterrados. O prefeito pediu ajuda ao exército. Quatro mortes também foram registradas em Ibirité, na região metropolitana. Os corpos da mãe e de duas crianças foram resgatados. Uma vítima está desaparecida. Em Pará de Minas, na região central do estado, uma casa caiu. Cinco crianças tiveram ferimentos leves. O Rio das Velhas transbordou em raposos. Em Pedro Leopoldo, um homem foi levado pela correnteza. É muito, muito, muito triste, pessoal. Muito triste. Sinceramente, como o prefeito disse, é desastre natural. A gente não prevê esse tipo de coisa, né? Coisas naturais a gente não prevê. Tipo, mas quando as coisas estão a acontecer, a gente não tem como prevenir, sim. Quando vai acontecer? A meteorologia agora está bem avançada. Conseguimos, o quê? Prever algumas coisas. Se a chuva vai ser tão forte, o quê? Porque, mano, quando você recebe uma informação dessa, se você tiver uma família depressa pela sua família, corre de logo, mano, sai de logo. Se você sabe que esse lugar não está salvo para mim, para minha família, sai. É do mesmo jeito que você tem um vizinho que precisa de ajuda, mano. Ajuda, se ele estiver com a casa desabando, mano, vai ajudar. Porque acredito que essa chuva ainda vai prolongar por muito tempo. Hoje, dia 25 de janeiro e acho que vai até março a chuva, senão Antônio, então nesse processo todo aqui, o povo brasileiro, o povo de Minas Gerais, o povo de Belo Horizonte, o Belo Horizonte, acho que o Betinho também está no estado de Minas Gerais. Essa cidade está no estado de Minas Gerais. O povo em geral deve ser muito unido para poder o quê? Ajudar um ao outro para poder ser endessa com menos baixas possível, tá ligado? Porque até março é um longo, é um longo caminho. Então, sou potentei dizer o seguinte, Moçambique está convosco, África em geral está convosco, a minha família está convosco, minhas seras condolências a todo mundo que perdeu um familiar neste processo aqui, meus pés, eu te dizer o seguinte, Deus está contigo, está olhando isso tudo e vai abençoar você sempre e espero que você goste dessas convida, ok? Então, espero que entenda, se foi tão errado do jeito que eu expressei as minhas condolências para vocês, espero que me desculpem, é o único jeito que eu achei de poder retribuir o que vocês fizeram por nós no ano 2019, vocês puderam nos ajudar bastante, vocês também tiveram uma grande, uma grande, uma grande, em Minas Gerais, em Minas Gerais, que foi endêvido, não, não foi endêvido, foi, foi, estou sincero no nome da cidade, que a Vale tinha uma coisa de desaboy, mano, matou muita gente também, logo, logo vem, no ano seguinte vem esse desastre aqui, mano, só tenho que dizer que estamos convosco e se precisarem de ajuda, estamos cá, mano, é nós. De uma outra ocasião.